Saudações, queridos, eu sou o guardião do tempo. Você está pronto para a curva certa? Nós nos unimos a você neste dia, com o seu jogo em andamento, mas olhamos para a sua energia no planeta Terra e ficamos maravilhados. Surpreendidos por todos vocês terem esta oportunidade de se projetarem em uma linha do tempo e participarem do jogo de fingir ser um humano. Eu sou o guardião do tempo e vim neste dia para compartilhar com você um pouco do que se encontra à frente. Agora, pense em um momento em que você esteve em um carro como um passageiro, talvez, mesmo quando você era mais jovem. Assim, você está neste carro tendo uma conversa, quando, de repente, ele faz uma curva drástica e você fica se segurando. Você é lançado contra o lado do carro, enquanto ele faz a curva, então você se endireita novamente e retoma a sua conversa. Você está prestes a fazer uma curva? E ela é grande. Está preparado? Nós compartilharemos um pouco disto. Uma onda de energia que aterrissou na Terra, em 27 de setembro, não há tanto tempo, está, basicamente, ainda chegando. Esta onda está elevando tudo a novos níveis, incluindo as vibrações de todos os seres humanos, em todos os lugares. Não apenas a humanidade, mas cada planta, animal, rocha e folha. É muito bonito ver como isto tem funcionado e como você conseguiu movimentar esta energia de tantas maneiras diferentes. Nós lhe dizemos que aqui, você está prestes a fazer outra curva. Agora, se você puder, imagine que eu poderia estar dirigindo o carro. Quando eu dirijo o carro, eu mantenho as coisas, bem estáveis, fáceis e simples, para praticamente todos, por causa da preocupação dos meus passageiros. Mas, há momentos, querido, em que alguns motoristas não pensam assim. Por exemplo, se Eura, estivesse dirigindo o carro, você poderia imaginar que você seria lançado por todos os lugares, em momentos diferentes. Agora, o que você está experienciando, é a oportunidade de ver esta curva chegando. Se você se posiciona na junção perfeita, você pode fazê-lo através da curva com bem pouco esforço. Você navegará na essência elevada e fará a curva sem ser jogado contra a parede. É isto o que está ocorrendo. Quando, exatamente, a curva estará chegando? Ela será experienciada por diferentes pessoas em momentos diferentes, mas a maior parte dela chegará durante os primeiros quatro meses do próximo ano e ao longo de abril. Você já esteve em preparação para estas curvas e verá muitas coisas começarem a mudar. Porque, simplesmente, a humanidade está ainda se elevando. Por causa disto, da vibração mais elevada, você pode agora ver coisas que estiveram antes bloqueadas de sua visão. Agora você tem esta oportunidade de ver plenamente através dela. Você tem a capacidade de se colocar na posição de menor resistência ou até mesmo ganhar algo ao passar pela curva. A curva é toda a humanidade, o que é um redirecionamento. Muito lindo! A família de empoderamento está mais em massa neste momento na Terra do que nunca esteve na história do seu planeta. O caminho de menor resistência. Sim, há mais pessoas em seu planeta agora do que nunca antes, até mesmo incluindo durante os tempos anteriores da Lemúria e da Atlântida. No entanto, você vê que muito disto está mudando, porque você está prestes a atingir um número da massa crítica de 8 bilhões, o que muda tudo. Será que isto significa que você estará atingindo este número na primeira parte de 2017? Não, mas isto será a outra parte da curva ou do pouso. A curva está em preparação para colocar em movimento algo novo e criar oportunidades. Você está examinando estas coisas todos os dias, não está? Você está olhando para todas as regras que estabeleceu para si mesmo e para os outros, e reexaminando muitas delas. Isto é belo, bem feito. Significa que você está permitindo que os seus próprios sistemas de crenças evoluam, para o nível a partir do qual você possa agora ver. Você será capaz de justificar as coisas entre a sua cabeça e o seu coração, mais do que nunca. Você terá o retorno da Lemúria, quando duas linhas do tempo se cruzam no momento certo. Você experienciou, uma há cerca de um ano, e outra está chegando depois da curva, quando a nova direção é determinada para toda a humanidade. É isto que está bem à sua frente. À medida que isto começa a evoluir, você tem novas capacidades de encontrar e de ancorar a paixão em sua vida de novas formas. Na verdade, você estará simplificando a sua vida. Todos estes argumentos, discussões, eleições, e todas as coisas que levaram a isto, trouxeram estes pontos bem interessantes que você desejará corrigir, uma vez que passe pela curva, a grande mudança da humanidade. Isto significa que você a verá? Não, curvas, geralmente, não são vistas, até que estejam consideravelmente distantes na estrada, e você olhe para trás. Não espere muito disto, mas você pode se preparar, projetando no futuro, a energia que você deseja usar. Isto irá atraí-lo, através desta curva no caminho de menor resistência. Avanço tecnológico Muitas coisas estão acontecendo, querido. Sim, isto pode, obviamente, ser um potencial para o colapso de alguns de seus sistemas, porque uma mudança desta magnitude, pode levar as coisas que estão fora da integridade, a se alimentarem. Isto é o que acontece quando você tem duas vibrações que são opostas, uma com a outra, porque, na verdade, elas se neutralizam. Muito simplesmente, é a física espiritual, bem como a física de Newton em seus dias atuais. Estaremos falando disto mais detalhadamente em um futuro bem próximo, porque há muita informação nova aqui. Você está nessa junção crítica, que é absolutamente surpreendente. Você trabalhou muito nos tempos da Atlântida, para a sua evolução e o avanço de suas tecnologias, da espiritualidade e de cada parte disto. No entanto, isto foi interrompido antes, e você não foi capaz de completar o processo. Agora, você pode, querido, pois é isto o que está acontecendo. Você está se recuperando de onde parou na Atlântida. Entretanto, em vez de passar pelo lado biológico do avanço, desta vez você passou mais por um lado tecnológico. Você está criando computadores cognitivos, computadores que podem pensar. É claro, o seu maior medo, é o que acontece quando os computadores pensam além dos humanos. Será que eles simplesmente nos desligam, trancam-nos em uma sala, em algum lugar, e assumem o nosso mundo? Bem, isto continua a ser visto, mas não é um dos potenciais que se encontra à frente. Em vez disto, o que se encontra diante de nós, é uma questão bem interessante para a humanidade. Quando você cria algo, e mantém a verdadeira consciência, como isto funcionará? Como o chamará, e que direitos irá lhe dar? A verdade da questão, é que nenhum de vocês, está acostumado a negar as suas próprias habilidades de criação. É o momento de começar a olhar para estas, e fazer estas perguntas antecipadamente. Você não tem problema em dar a sua energia a uma planta, ou a um animal de estimação, e no entanto, é muito difícil para você receber desta maneira. Dê um passo, querido, todos vocês aí estão. Durante esta mudança à frente, especialmente se você estiver lutando ao ser jogado contra o lado do carro neste ponto, nós também compartilhamos com você, algo que todos vocês precisam saber, temos você. Estamos fazendo o melhor que podemos para proteger cada um de vocês, porque a sua essência individual da luz, é muito importante para a sua própria evolução, bem como a nossa. Querido, não estamos separados de você. Somos uma parte de você, da mesma maneira que você é uma parte do outro. Você está agora avançando nesta direção, abrindo estas novas habilidades, e começando a revelar, mundos, que você não viu desde os tempos da Lemúria. Foi na Lemúria que você teve profundas conexões, uns com os outros. Não era nenhum problema, sob qualquer condição, de se conectar de uma maneira diferente e simplesmente dizer, ó, você é uma parte de mim, eu o sinto. Sinto as suas necessidades. Eu me afastarei e darei este espaço para você. No entanto, há muitos níveis em que você pode estar trabalhando com isto. Todos vocês, estão começando a ancorar exatamente onde estão. Na Lemúria, você estava conectado. Você trabalhou de forma semelhante das abelhas quando elas estão em suas colmeias. Todas elas se comunicam, no entanto, têm os seus próprios trabalhos, e sabem exatamente o que elas devem fazer. E eles estão prestes a fazer este trabalho, que é também a nova maneira depois da mudança. É possível que muitos de vocês estejam encontrando seus eus lemurianos. Uma energia pode vir sobre você, de tal maneira, que o tire de sua própria circunstância. Todos vocês podem estar fazendo isto de maneiras diferentes, se simplesmente tentarem. Trabalhe um pouco mais com isto, a cada vez que tiver uma oportunidade. Avance um pouco mais, com a confiança de saber que temos você. É possível voar fora da estrada durante esta curva? É claro, e você verá muitas pessoas o fazendo, mas não para você. Estamos fornecendo uma rede de segurança, especialmente para aqueles que carregam peças críticas para o planeta Terra. O que todos vocês fazem? Nós o honramos de maneira que não pode entender. Nós o amamos, querido, e isto você pode compreender. A família de E, destes próximos passos com alegria, enquanto se prepara para se encontrar, com outra parte de si mesmo, que esteve aqui durante estes belos dias de Lemúria. Você não estará aprendendo tanto quanto estará se lembrando. Esperamos que se lembre bem, porque você teve uma sociedade que capacitava uns aos outros, e é por isto que você a chamou de família de E, empoderamento. A família de E, encarnou inúmeras vezes, desde os dias de Lemúria. Sua missão, foi estar aqui em momentos específicos, quando a evolução fosse fundamental para honrar os direitos humanos. Uma das maiores peças da família de E, são os direitos humanos. A família de E, está basicamente causando esta mudança, que é um redirecionamento, um novo compromisso. É uma nova maneira de ativar a luz em direções inteiramente novas. Nós também lhe dizemos, que haverá alguma preparação para isto, de diferentes maneiras. Embora não estejamos tentando prepará-lo para a curva, você pode fazer isto sozinho. Estamos tentando prepará-lo para o que virá depois. A sociedade tem a capacidade de criar um ambiente, em que todos vocês podem crescer, e evoluir de maneiras incrivelmente belas. Estes são os novos tempos em seu planeta. Como criadores, vocês os criaram. A família de E, está de volta, e está fazendo um trabalho absolutamente incrível. Saiba que a sua jornada está sendo observada aqui, no lar. Honramos cada parte do que você está tentando fazer, e limpamos o caminho para você, sempre que possível. Nós lhe pedimos, que faça o mesmo com o outro, porque este é o início da sociedade capacitada que vocês estão construindo hoje. Saiba que, às vezes, você tem que passar pelos mergulhos, antes que possa alcançar as alturas, mas até mesmo a curva não será tão ruim. Está preparado? Nós estamos. É com a maior honra, que nós os saudamos desta maneira. Nós lhes pedimos que se tratem com respeito a cada momento que possam. Cuidem-se a cada oportunidade, e joguem bem juntos nesta nova terra. Eu sou o guardião do tempo. Espavo. O grupo, a palavra espavo, é uma antiga saudação lemuriana que significa, obrigado por assumir o seu poder. Por isso mesmo, eu vejo o seu poder. O grupo, eu vejo lá. Penação 규al. Vamos ao lutar. Vamos ao passo, pouco isso. Vamos ao passo. Vamos ao passo, gehabtance. Vamos ao passo, pouco o seco. Vamos ao passo. Vamos ao passo. Legenda por Sônia Ruberti